Olá pessoal, bem-vindos, sou TheHobby, sou de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, que hoje é dia de skate, rapaz, hoje é só no skate. É uma dica, rapaz, do Paulo GX, de como você tá upando o seu K-Drive, tá? É o K-Drive, mas é o skate, beleza? Aonde você tem o seu K-Drive, gente? Seguinte, ou você caiu do paraquedas do nada aí, aperta o sininho, se inscreve no canal, dá o like aqui, depois assiste, beleza? Vamos lá, seguinte, gente, ó, tá aqui, ó, vou mostrar a única que é o skate, ou você que preferir, o K-Drive, você vai vir aqui, ó, gente, ó, na sua, no seu arsenal, vendo aqui, ó, consumíveis, beleza? Clico aqui, ó, consumíveis, você vai instalar ele aqui, tá, gente, ó, tá aqui, ó, beleza? Você põe um espaço, ou qualquer outro espaço, tá? Você põe aí, tem mais de espaço, você coloca outras coisas, show? Vamos lá. Tendo o seu skate, tem até um vídeo que eu fiz aí, bem anteriormente, tá? Vocês vão ter que procurar, pra poder pegar o seu skate, aí é a Tchutchuquinha que tá aqui, rapaz, ó, já vou passear, quando pegar os mods pra você, fica aí, porque eu tomo conta da nave, viu? Vamos lá. Onde você vai, o passo do skate? Vamos aqui, ó, estamos aqui nesse universo grande, vamos em Vênus, vamos aqui em Fortuna, gente, eu tinha esquecido, hein, valeu, pela dica, hein, Paulo, ó, nota 10, e o Paulo, deixa o likezinho aqui, e você, ó, Paulo, você tem que chamar mais uns 10 amigos aqui, porque você deu a dica, agora chama uns amigos pra ver se, ó, foi a dica que eu dei pro Dan, beleza? E aqui a gente mostra quem fez, que dá dica. Gente, eu já falo, eu não sei tudo, eu sei um pouco, eu sei um, bastante jogo, sei, mas tudo, passa muita coisa em branco ainda, muita coisa, duas mensagens? Não, agora não, vou apertar ESC, viagem rápida, ó, gente, tá vendo aqui o Rocky, ó, pra quem não sabe, tá? O Rocky, tá? Ele tem aqui, ó, as mercadorias dele, pra comprar, certo? Só que eu preciso do quê? De ponto, tá? Ó, tem mil pontinho, né? Vocês viram que eu fiz um vídeo lá, pulando, tá? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso subir maestria dele, tá? Ou maestria? Subir de reputação. Deixa eu ver aqui o especial do dia, reputação com ele, ó. Aqui, tem 10 mil, certo? Então vamos mostrar onde é que você vai fazer os paranoia aqui. Vou deixar o jogo pro jogo solo, tá? Porque eu não quero nem atrapalhando minhas manobras radicais, e vamos lá. Ó, ele fica no cantinho aqui, gente, ó, peraí. Aqui, ó, vou sair daqui, ó, sair do clube, se quiser conhecer, né? Vai, o clube tá escondido, o clube do cara, hein? Ah, rapaz, eles ficam no esconderijo deles. Cadê o Dico, ó? Olha onde tá, ó, lá em cima, ó, ali, ó, o clube deles fica nessa posição, se quiser saber onde é, ó, veio aqui, e aí, mano, cadê? Não sei onde é, tá tudo escondido aqui, né? Vamos lá, então vamos lá fora, tá, tá? Nem vou habilitar nenhuma missão, tá solo, solo mesmo. Vai ter umas cabaninhas aqui, e o carinha vai tá lá pra poder fazer com a gente os... as provas. É umas manobras, não é manobras, você vai correr e pular, fazendo umas bolhas, entendeu? É show. Eu vou fazer aqui, gente, vamos acompanhar aqui, você quer acompanhar? Porque é aleatório os negócios aí, tem uns pontos que dá bastante pontos, outros nem tanto, tá? E aí vamos ver aqui, como é hoje o vídeo dedicado a acessar as manobras radicais, ó, dois exemplos, digamos eu tô aqui com o meu Ashwing, certo? Vou tirar aqui, ó, se eu apertar o M aqui, gente, ó, tá vendo que não aparece nada no mapa, ó, ó lá, tem mapa, mostra o que no mapa, ó, aquele pontinho azul, né? Deve você ver no pontinho azul ali, naquele cantinho, ó, deixa eu apertar o T, tá vendo, ó, mostra o pontinho azul aqui, né? Ô, peraí, ó, esse pontinho azul, né, que é onde tá a fortuna, aqui, você tem caverna, caverna, não tem mais nada no mapa, certo? E se eu ficar andando aqui assim, ó, não vai ver nada, ó lá, pode dar uma aperteirinha. Qual que é o segredo? Vou apertar o M de novo, certo? Vamos lá pra algum lugar, pra vocês verem, ó, vou parar aqui, num lugar mais alto aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, vou apertar o E de novo aqui, ó, tá? Se eu apertar o M de novo, gente, ó, nada de novo, tá vendo, ó, beleza? O que você faz? Opa, aperto o M aqui, vou apertar o Q, ó lá, o lançador de K-Drive, ó, vou apertar o M, gente, de novo, ó, vocês vão perceber agora, vai ter que aparecer, ó, tá vendo que apareceu um pontinho roxo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ó, e apareceu outro aqui também, ó, peraí, deixa eu ver, peraí, ó, deixa eu apertar o T aqui, ó, ó, apareceu aqui um pontinho roxo, tá vendo, e aqui também, ó, e outro pontinho roxo. Esses aqui, são onde estão, onde estão, ó, deixa eu marcar aqui, tá lá naquele pontinho, ó, você pode ir andando aqui assim, isso que eu achei errado, ó, ou você vai andando aqui igual um maluco, deixa eu tirar o M aqui, ó, tá? Pra poder achar e ir apertando o M, ó, ó, tá um pouco longe, né? Vamos lá, fazer uma manobra, ó, se eu sou com essa aqui, pra vocês verem aqui, ó, aí vou apertando o M, isso aqui, acho que eles iriam mudar um pouco, porque você poderia marcar o ponto que você quer ir, e ir, entendeu? Se alguém souber, né, uma maneira de marcar esse ponto aqui, tá? Vamos lá, dar uns pontos, vamos passar pela montanha, vamos ver, cadê aqui, de novo, tô chegando lá, gente, calma aí, isso aqui, eu quero mostrar aqui, porque é aleatório isso aqui, tá? E aí eu vou fazer uns pontinhos aqui, pra dar uns pontinhos a mais, bem que é significante, né? Ah, tá lá, ele tá lá em cima, agora eu vou começar a aparecer no mini mapa aí, ele vai aparecer, essa, vamos lá, tá direto, ó, já apareceu lá, tá vendo, ó, agora eu posso apertar o E, o E aqui, pra sair, porque ele já apareceu, ó, tá aqui, ó, vamos lá, pode perceber aqui, ó, se eu apertar o E, o T, ó, tá vendo, aqui em cima, ó, bem no cantinho aqui, ó, já apareceu, tá vendo, ó, eu vou apertar o, 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 o T de novo, vamos lá, vamos lá falar com ele ali, ó, aí você vai colocar no mapa, vários lugares, tá? Vamos pegar aqui, tem até uns rank aí, chama uns amigos, vai, vamos competir aí, vamos ver o que é melhor, aqui, ó, beleza? Tem algumas missões que valem mais ponto, ó, aí vamos ver aqui, ó, o placar, ó, tá vendo, ó, o máximo ponto, ó, 3.150, eu não sei o tempo, né, vamos ver aqui, ó, como vai funcionar? Quando eu clicar o X aqui, gente, eu vou montar em cima do meu K-Drive, vai ter um caminho aqui, uma rota, entendeu, pra você fazer, aí você quer zoar meu barraco, né? Pera aí, sai aí do caminho, eita, o bichinho tão brabo ali, pronto, vou apertar aqui o X, ó lá, e aí ele já, tipo, me deu a missão, certo, ó lá, ele começa ali, ó, vou apertar o K-Drive, e vou agora, start, vamos embora, e aqui ele sempre na caverna, ó lá, vamos lá, vamos lá, passa pelas bolas, entendeu? Opa, uau, rapaz, malandro, velho, tem uns que pular, tem uns que são mais difíceis, e aqui, ok, aqui, opa, não, pode ser o passe direto, ó, ó, ae, rapaz, 2.000, tá vendo lá, 2.639, show, entendeu? se eu ver, ó, agora se eu apertar o M aqui de novo, pera aí, deixa eu ver se ele vai estar lá, ó, tá vendo, ele tá lá de novo, deixa eu ver se ele vai dar o mesmo ponto, deixa eu ver se vale a pena fazer a mesma missão várias vezes, porque deu 2.600 pontos, né, vamos lá, rapaz, o atalho da missão, vamos ver se ele vai dar, aqui, tá aqui, apertar o M de novo, cadê você, tá aqui, vê quantos pontos eu fiz lá, eu quero ver se ele vai dar o mesmo ponto, né, que 2.600, vamos de novo lá, M, me faça mais rápido, e aí, você bomba, e você punta, ready? eu tô dando um, tô dando um, tô dando um, porrada aqui, ou dá pra ser fazer, vamos ficar craques aqui, viu, ó, ó, acho que o barra pra você fizer, gente, ah, ó, 2.800, ó, rapaz, eu gostei, dá pra zerar o posto no outro lugar só, vamos lá, aproveitar aqui que já estamos aqui né, ó, você vê, 2800, meu, vai rapidinho, vamos lá, de novo lá, gostei esse cara aqui ó, você viu que eu fui até um pouco melhor né, do que a outra, vamos lá, de novo, vamos pegar os dois, vai Volt, vamos lá, rápido, vamos lá, Voltzinha, ó, fui a segunda vez, eu pensei que desse um ponto só, depois tinha que relaxar de novo, ah, miserável, vamos ver, eu errei aquela cortezinha lá, de novo, vamos, opa, deu um sinal, vamos lá, agora tem que ser mais rápido, é, ali, opa, errei aqui, aí já dancei aqui, ah, batendo cocumelo aqui, maldito cocumelo, cadê, aqui, aqui, ah, 2800 também ó, foi, foi, né, bom, acho que é isso aqui gente ó, tá, faz a missão, ó, vamos procurar uma outra missão, o que é que você tá tomando aqui, opa, peraí, esse bicho não, vamos procurar uma outra ali, vai, pra vocês verem aqui ó, apertar o M aqui, vamos achar um, tem um ali, vamos achar um, isso aqui foi o que eu fiz né, vamos achar um outro ali, no cantinho ali ó, ver se tem algum, nossa, não tem nenhum, nenhum perto aqui, deixa eu ver se eu acho aqui um mapa, nossa, nada ali, nada ali, ali ó, tá mais ou menos um armazém de transporte, vamos lá, aqui ó, o que eu faço pra ir rápido gente, aperto, vou apertar o, 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 aqui ó, tirar o M, vou deixar o wing ó, opa, eu sei que tá lá no armazém de transporte, tá vendo ó, cadê o armazém de transporte, na ponta né, aí eu posso ir mais rapidinho ó, cadê o armazém de transporte, tempo do lucro, ah, escavação, peraí, vem mais pro meio aqui ó, porque mesmo que não apareça aqui ó, então olha o que tem aqui gente ó, olha lá, armazém de transporte aqui ó, eu sei que tá mais ou menos por aqui né, então o que eu faço, e acho o wing mesmo, eu consigo ir lá mais rápido né, na missão, nossa senhora, aqui não dá pra ver nada né, vixi, pulou o mapa é, deixa eu tirar o M aqui, ah, eu tô olhando pro céu também, nossa senhora, vamos lá pra dar uma bugada, vamos lá, vamos pro chão, pra ele voltar normal, aí, cadê o armazém de transporte ali ó, pra lá, aqui eu consigo achar um outro lugar aqui ó, você vê que eu fiz ali já, dois, quatro, seis, rapidinho gente ó, cadê a armazém de transporte, passei, aqui ó, vou parar mais ou menos aqui em cima, ó, achei, tá vendo que apareceu ó, você viu né, agora o E, e vamos lá apertar o M, eu vou cair logo em cima do bichinho lá, cadê tu, aqui ó, hum, isso aqui é um pouquinho mais difícil, mas deve dar mais ponto, vamos lá, os direitos são simples, o timer começa quando você cair a primeira marca, agora, vamos ver o que vai acontecer, vamos lá, cadê a bolinha lá, não, cadê, não sei onde tá a primeira bolinha, aqui embaixo, eita, já começa assim aqui, eu não sei onde que tem que ir, filha, eita, essa aqui tá difícil, aqui é na caverna de novo, ah, vamos lá, eu vou fazer replay, aí, se ele fosse no alto ali, aqui, pra cá, bom, se fizer várias vezes, ai, se fizer várias vezes, você tem a noção né, ali ó, agora vamos ver se eu tirar o, cadê, ah, ficou fácil aqui ó, aí, 2.800, tá, então, em vez de ir de novo lá, vou apertar o, um lá de Ashwing, já sei onde ele tá mesmo né, cadê tu, é por aqui ó, foi por aqui, não, uixi, passei por ele, cadê tu, maldito, deixa eu ir de novo aqui em cima, mais uma vez aqui, vai gente, aperta o E aqui, cadê ele, aqui, ah, naquele canto ali, nossa, eu tô passando a pontinha do negócio, vamos lá, eita, que beleza, hein, esse cara é um skatista da hora, rapaz, bate nos buracos, cai tudo, e eu tenho que comprar os modzinhos, gente, eu vou até mostrar assim, deixa eu pegar esses pontos aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês aonde gastar os pontos, tá, cadê, vamos lá, porque aí vai mostrar o que que é legal, comprando né, porque eu fiz tudo skate né, vamos lá, ai peste, olha aqui, vamos lá, é aqui debaixo, depois na caverna, vamos lá, aí, nossa senhora, aqui, foi, 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 esse aqui não é tão difícil, fazer umas 20 vezes, no meu caso, dá pra, ó, ó, 2.800, bom, eu acho que já deu aqui, vamos voltar pra fortuna, tá, vamos apertar o E aqui, não vou de K-Drive, ô Paulo, valeu Paulo pela dica, porque realmente, rapaz, é muito melhor fazer isso do que ficar no cano, rodando no lagão peru, ainda mais que, que esses pontos aqui é rapidinho pra fazer isso, viu, 10 mil pontos, como eu fiz rapidinho, eu vou ir todo dia aqui, zerar, agora vamos lá ver a minha reputação com o Rocket, que deu, e o que a gente vai fazer, show isso aqui, hein, gente, é show de bola, vamos lá, fica aí, gente, mais a tardezinha vai ter outro vídeo, hein, e vai ser legal esse vídeo que eu vou colocar no ar aí, vocês ficam esperando, porque eu vou mostrar o que eu, depois eu ponho as mensagens ali, nossa, vamos lá, aperta o ESC, viagem rápida, e eu digo, não, o Rock, bom, vamos ver reputação com ele, né, reputação com ele, eu tenho que subir de level, tá vendo, gente, subir escalão, ó, eu tô com 11 mil, subir escalão, é, vamos lá, você é fulano, não possui, hum, reputação suficiente, ah, eu gasto, é, mas eu tenho aqui, né, ah, tá, esquece, gente, eu tenho que upar aqui, beleza, tem vez que upar aqui, eu subir escalão, e o que eu vou fazer, gente, né, aproveitar aqui, ó, montar a car drive, certo, a gente tem aqui, gente, quatro pranchas, tá vendo, cada uma delas, só essa parte aqui, essa parte aqui, ela dá, ela dá, uma, uma estreia, tá, prévia, eu vou colocar prévia aqui, ó, e ela fez em quatro partes, tá vendo, mas você vai montando o que você quer aqui, você pode até repetir outras partes ali, tá, que é mais baratinha, tá, e aí, seu quadrive, você vai montar, e no seu quadrive, você vai poder colocar, colocar formas, tá, forma, colocar mods, isso é isso, é isso aqui, agora, é só jogar aí, beleza, gente, então, deixa lá, clica o joinha aí, e até mais tarde, vai ter aí, uma coisa interessante aqui, que é, é sobre, aham, o Loki, falou pessoal, até mais, valeu, e deixa o likezinho aí no vídeo.